Legal, legal, legal. Tá aqui quem tá comigo aqui, o DJ Marinho, que discoteca lá na equipe Cashbox no Fonseca de Niterói. Aliás, eu tô até estranhando o Marinho aqui hoje. Marinho, cadê o teu brinco? Meu brinco eu esqueci em casa hoje. A minha namorada tirou meu brinco hoje. Por quê? Porque ela não gosta que eu venha aparecer aqui com brinco. Ela não gosta? Não gosta. Ela mandou tirar, sabe? Pode comprometer, né? Legal, legal, legal. Saiu bem, hein? Mas, ô Marinho, o baile da Cashbox realmente no sábado passado, lá no Magnatas, estava demais. E qual é a expectativa desse baile lá no Fonseca de Niterói com a Cashbox lançando o seu quinto LP? Eu espero que seja tão boa quanto lá no Magnatas, né? Porque o pessoal de Niterói, acho que é fã número um da equipe Cashbox, né? Que todos os sábados eles comparecem geral lá. A partir das oito horas, todos os sábados eles estão lá. Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Desse LP da Cashbox, qual a música que você destacaria como o carro-chefe do disco? A música que as equipes de som e as rádios vão tocar. Bom, do meu gosto, né, assim, é o Latin Haskell, a melô da perereca. Pra mim é a faixa que vai puxar o disco. Certo. E outra? Só tem essa? Tem essa que tá no fundo, é o... Happy Alpert. Happy Alpert. Que porra, João. Legal. Melô do Cachorro, o número dois. Mas fala mais do Fonseca lá. Não, vou falar pra você a programação toda, né, desse final de semana da equipe Cashbox. Hoje, como é sexta-feira, vamos estar lá no... Vamos estar em Vigário Geral, em Vigário Geral com a equipe... Disco Dance. Disco Dance. A partir das oito da noite. É, você tá falando toda semana, eu tô falando só hoje, né? Certo. Sábado. Sábado, todo mundo já sabe, né? A partir das oito horas, vamos estar fazendo o lançamento da LP Cashbox pra Niterói, quanto a presença de todo o pessoal de Niterói e vizinhança. Pra curtir, né? Você, Cidinho Cambalhota, apresentando os vídeos do nosso LP no telão. Vamos ter também o grupo Beat Street, fazendo uma apresentação de break. Muito bom, Cidinho. Muito bom. Acho que eles já vieram aqui no São na Caixa. Bom, eu vou anunciar os vídeos, além dos vídeos. Antes, peraí, posso terminar aqui a programação? Termino, termino. A programação. No domingo, no domingo muito especial lá em Niterói, né? Novamente Cashbox aos domingos. E vai ser a noite maior da Cashbox. Como segunda-feira é feriado, vamos fazer um baile das oito da noite, às duas da madrugada, apresentando o grupo Afrodite, se quiser. E na segunda-feira, vamos estar novamente em Niterói, no Esporte Clube Figueira. A partir das oito da noite, com a equipe Puma Soul. É o final de semana agitado, né? Sexta-feira, ligado geral. Sábado, lançamento da LP Cashbox. Domingo, novamente, Cashbox no Fonseca. Fazendo a noite do Afrodite, se quiser. A noite do Babaca. E segunda-feira, lá com a Puma Soul, lá no Esporte Clube Figueira. A partir das oito da noite. É isso aí. E avisando a galera, que nesse baile do Fonseca, além dos vídeos que eu vou passar no telão, eu vou passar a nova música de quem? De quem? Até esqueci. Sinceramente que eu esqueci. Esqueci. Deu um branco agora aqui. Deu um branco realmente. Mas vou te contar, só tem vídeo exclusivo. Inclusive, o Ispers. É isso aí. Inclusive, o Ispers deverá ser a nova abertura do programa Som na Caixa, hein? Esperem que vai estar demais. Marinho, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui de novo. Uma boa, apareça sempre aqui. Se Deus quiser. É isso aí. Vamos curtir aí um dos melhores clipes nacionais da semana, hein? É o grupo Afrodite, se quiser. O que que ela tem que eu não tenho?